Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o Flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, JJ questionado na Arábia e em pauta no Mengão. Fla de olho em mais um uruguaio, gêmeo de Emiliano Rodrigues na mira do Fla e saiba por que os jogadores foram poupados. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo e traz diariamente notícias provenientes do exterior falando sobre o Mengão. Então, se você quiser essas notícias, se inscreva no canal e acione o sininho. Meus amigos, vamos lá. Ainda em pauta, em todos os programas esportivos do Brasil, a derrota do Flamengo para o Bolívar e por que os jogadores foram poupados. Por que tem acontecido, diferente do que aconteceu no Campeonato Carioca, por que os jogadores têm sido poupados. O repórter Rodrigo Matos, do UOL, traz informações relevantes sobre esse processo de troca de jogadores de jogo para jogo. O Flamengo deixou sete jogadores de fora da partida diante do Bolívar na altitude de La Paz pela Libertadores. Perdeu o jogo e está a cinco pontos do time bolibiano no grupo E da competição. A explicação dada por Tite para sua decisão foi a ciência, isto é, o estudo do físico dos jogadores. Mas o que isso quer dizer? Qual é a estratégia da comissão técnica? Primeiro, uma informação relevante. Tite é um técnico que mexe pouco no time titular em comparação a outros treinadores anteriores rubro-negros. Pelos dados do Flamengo, ele troca menos de dois titulares em média por partida, enquanto antecessores tinham números entre três e quatro substituições. A estratégia de rodar o time rubro-negros começa, de fato, na estreia da Libertadores diante do Milionários. Ali, quatro titulares ficaram de fora da partida. Ayrton Lucas, Léo Pereira, Luiz Araújo poupado e De La Cruz com quadro viral. A informação no Flamengo é que o primeiro jogo da final do estadual diante do Novo Iguaçu foi aquele que o time mais correu na temporada. Há recordes pessoais batidos de atletas em termos físicos. Essa demanda gerou consequência nos atletas para o confronto de terça pelo torneio continental. O plano da comissão técnica não é exatamente poupar, mas escalar os atletas mais aptos fisicamente. Isso é medido por análise de fisiologistas, testes bioquímicos, termografia, que mede o calor da possibilidade de contusões e relato de dores. Foi com base nesses dados e no desempenho físico em campo que o Arrascaeta ficou fora da partida contra o São Paulo pelo brasileiro, mas ali o time era quase todo o titular. No outro domingo diante do Palmeiras, o Flamengo deixou de fora Pedro e De La Cruz na formação inicial. O Uruguai apresentava dores no adutor. Pedro sentia dores em várias partes do corpo e vinha de sete jogos seguidos. Seus marcadores físicos eram alarmantes para possíveis contusões. Ambos jogaram no segundo tempo. A decisão de cortar parte do elenco da viagem de La Paz ocorre após o jogo contra o Palmeiras em nova análise física dos atletas. Não era estratégia anterior e o campo sintético do Allianz Parque pesou nessa avaliação por ser considerado mais desgastante. Allen e Léo Pereira foram tiradas por questões médicas, tendo o volante uma condição no sangue que prejudica seu rendimento na altitude. Os outros cinco, Pulgar, Arrascaeta, Ayrton, Varela e Pedro, tinham índice de desgaste alto. Aí pesou o fator da viagem, eram cerca de seis horas no total até Santa Cruz de La Ciena, primeira parada e outras três para La Paz, para adaptação em 3.600 metros. Não haveria estrutura de recuperação em avião. Avaliou-se que levar jogadores seria dificultar o descanso e o tratamento para o jogo de domingo diante do Botafogo. Se esse jogo fosse a nível do Marra, a decisão provavelmente seria outra e eles ficariam no banco de reservas. Mas a escalação seria a mesma. A diretoria rubro-negra não estabeleceu prioridade entre brasileiro e libertadores e reconhece-se que houve impacto na competição continental. Mas entender, entende ter sido a estratégia possível diante da sequência de jogos. Não, não seria não, meus amigos. Uma preocupação anterior a isso faria com que os jogadores estivessem em campo no jogo de onda. Eles começaram a se preocupar com isso, com o barco andando, e esse é o grande problema. Minha posição aqui, vocês já sabem, eu vejo que a ciência deve ser respeitada acima de qualquer coisa. Então, se você não tem jogadores em condições para jogar, realmente não deve botá-los. Mas, mas, a grande situação é que a gente tem aí uma ideia de ter jogos sem um devido preparo. E é isso que aconteceu. Meus amigos, Flamengo tenta a contratação do irmão gêmeo de Emiliano Rodrigues, do Atlético Goianiense. É isso mesmo, meus amigos. Apesar do encerramento da janela de transferência, o Flamengo mantém interesse no atacante uruguaio Luciano Rodrigues. É isso mesmo, meus amigos. Que atualmente é o craque do Liverpool, do Uruguai. E jovem de 20 anos é considerado uma propensa do futebol sul-americano. Curiosamente, Luciano Rodrigues, irmão gêmeo de Emiliano Rodrigues, jogador que defende o Atlético Goianiense no futebol brasileiro. O atleta esteve presente na conquista do título mundial sub-20 pelo Uruguai ano passado. Na atual temporada, Luciano acumulou 14 jogos pelo Liverpool, marcando 5 gols pelo Clube Celeste. Além disso, no ano anterior, o irmão de Emiliano também conquistou o título da Liga Uruguaia, adicionando mais um destaque à sua carreira em ascensão. E é isso mesmo, meus amigos. Parece aí que o Flamengo tem interesse, tem interesse no jovem uruguaio Luciano Rodrigues. Notícia também dada pelo jornalista uruguaio Matias Torres. O Luciano Rodrigues, como já disse anteriormente, ele é um jogador de 20 anos, jovem ainda. Campeão mundial pelo Uruguai sub-20, um jogador muito bem conceituado no mercado de transferências e pode vir a jogar com a camisa do Flamengo no meio do ano. No Transfer Market, o valor dele é de 4,5 milhões de euros. Os jogadores, com certeza, vão pedir muito mais do que isso por ele. Ele joga tanto na extrema-direita quanto na extrema-esquerda e também de ponta de lança. É um jogador que passou pelas categorias de base do Bela Vista e hoje é jogador do Liverpool do Uruguai. Queria saber de você, meu amigo. Você gostaria de Luciano Rodrigues vestindo o manto sagrado rubro-negro? Mais um jogador, mais um jogador aí da seleção uruguaia, né? O Flaruguai, né? Que é o novo Flamengo aí com tantos uruguaios. Você estaria feliz com essa contratação? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Meus amigos, meus amigos, Jorge Jesus começa a ser questionado na Arábia Saudita. É isso mesmo, meus amigos. As condições mudaram claramente no Al-Hilal devido à decepcionante eliminação nas meias finais da Liga dos Campeões da Ásia pelas mãos do Al-Ain. Jornal da Arábia. O Al-Hilal conquistou a vitória em casa e sua torcida contra o Al-Ain pelo Al-Ain pelo placar de 2x1 no jogo de volta das semifinais do Campeonato Asiático, mas não foi suficiente para alcançar o reverso do placar 2x4 fora de casa. Esta é a primeira vez que o Al-Hilal se despede da Liga dos Campeões pelas mãos do Al-Ain na fase de eliminação, depois de vencê-lo em 2014 e 2017. O selecionador português Jorge Jesus, treinador do Al-Hilal, chamou atenção durante a atual temporada pelos fantásticos níveis que a equipe desempenhou durante a temporada. Uma invencibilidade. 34 vitórias consecutivas colocaram o treinador no livro dos recordes. E aí, meus amigos, diz aí a Giovana Barcelos do Bola Vip que o Jorge Jesus voltou a ser falado na Gávea depois da última derrota do Flamengo para o Bolívar. Então, parece aí que o Jorge Jesus voltou a ser falado e volta a ser falado na Gávea pela situação que todo mundo sabe. O Jorge Jesus não poupava. O Jorge Jesus, tudo bem, tinha uma competição a menos, ele saiu muito cedo da Copa do Brasil e tinha Libertadores e Campeonato Brasileiro. E aí, os dirigentes estão muito incomodados, muito incomodados, porque muitos torcedores lembram que o Jorge Jesus não poupava. Muita gente pega a relação dos jogos do Jorge Jesus e vê escalações diferentes. Isso não necessariamente quer dizer que ele poupava. E quem tem lembrança realmente da época e é honesto, sabe que ele não poupava. As escalações são diferentes por cartões amarelos, suspensão de jogadores, por contusão de jogadores. O Jorge Jesus tinha como política sempre os melhores que estariam disponíveis para jogar colocado em campo. Para ser honesto, ele poupou em um único jogo na passagem dele pelo Flamengo. Foi o Flamengo e Grêmio lá em Porto Alegre, nas vésperas da final contra o River Plate. Naquele jogo, ele botou o time todo reserva e só o Gabigol de titular. Inclusive, o Flamengo ganhou esse jogo por 1x0, gol de Gabigol de pênaltis. Nos demais jogos, o Jorge Jesus jamais poupou. E aí fica sempre a comparação com o velhinho, né? Sempre a comparação com o velhinho. O Jorge Jesus é realmente uma marca na história do Flamengo. E você, meu amigo? Você lembra? O Jorge Jesus poupava ou não poupava? Vale a pena entrar nessa discussão? Escreva aqui nos comentários. A sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.